Olá, eu sou o Renato do Banhado, sou da liderança do Banhado Resiste, uma comunidade centenária em São José dos Campos. Recentemente ganhamos um processo judicial que diz a nossa permanência, mas a feitura vai recorrer, a gente sabe, é uma luta muito longa. E hoje estou aqui com o companheiro Guilherme Cortez, que inaugurou aí a discussão, o combate às mudanças climáticas. Guilherme? Pessoal, a gente está junto com o Banhado e não é de hoje, porque é uma comunidade que faz uma luta histórica em São José dos Campos pelo direito à moradia, mas também pela preservação ambiental, contra o avanço da especulação imobiliária. E por isso a gente está a luta há muito tempo para garantir o direito da população do Banhado e contra qualquer tentativa de desocupar essa comunidade tão importante. Estamos juntos, queremos reafirmar aqui, com toda a comunidade do Banhado, tem todo o apoio do nosso mandato e é fundamental que as pessoas possam ter seu direito à moradia assegurado, respeitado, contra essa tentativa autoritária de desapropriação. São José não pode ser uma cidade marcada para o processo como foi o do Pinheirinho, a gente não quer novos Pinheirinhos, a gente quer que a comunidade Banhado resista e continue resistindo, preservando o meio ambiente por muito tempo. Banhado resiste!